As anotações da escrituração zootécnica são de responsabilidade do criador. Qual a importância da escrituração zootécnica? Para o criador conhecer os índices produtivos, reprodutivos, evitar inconsistências, identificar os animais de alto valor genético e conseguir diferenciar os melhores reprodutores e matrizes entre suas linhagens. A ABCZ possui os cadernos modelos para essas anotações. Nesses cadernos constam todas as informações que devem ser importantes em cada tipo de comunicação, para que aquele dado sobre os animais sejam comunicados para a ABCZ sem nenhuma divergência. Os cadernos podem ser adquiridos pelos criadores na sede ou em qualquer escritório da ABCZ. E no momento da visita, o criador pode solicitar ao técnico a caderneta de bolso para auxiliar suas anotações na maternidade.